Tendo em vista o projeto importantíssimo Educação Vigiada, levada adiante pelo Educa Digital e outras entidades, que está apontando claramente um crescimento absurdo de utilização das plataformas, especialmente o Google e Microsoft, pelas escolas públicas, não só públicas, privadas também, não só escolas de ensino fundamental em média, mas também universidades. O estudo do projeto Educação Vigiada mostra que 70% de escolas e universidades estão utilizando como plataforma de ensino Google e outras plataformas como Microsoft, para fazer sistemas de e-mails dos alunos, de provas, de deveres de casa, de e-mails, enfim. E a gente não sabe exatamente, considerando que muitas dessas escolas são escolas públicas, como é que esses contratos são feitos sem licitação, sem transparência, sem clareza nenhuma. A justificativa é a seguinte, a gente vive um momento econômico difícil e essas plataformas oferecem serviços gratuitos. Quando a gente fala de dados, a gente não está falando de nada gratuito, a gente está falando do ativo mais valioso na economia planetária hoje. Então, não há justificativa para que se dispense licitação na contratação desses serviços e que haja transparência, como determina a Constituição Federal, em como esses contratos estão sendo firmados.